Eu acho que temos um... Mercado aqui Olha ele! Vai entrar, vai Vamos olhar no mercado Tem um jungle Um jungle comigo Janela ao meio Então toma Vai correr Vai ser o caralho Vai correr não É o limpo de paus Gira a pausa? 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 Meu amigo Maxi Vai ser uma né? Ah não O cara do móveis é muito bom da nada É smoke janela aqui pra nós Pegou? Tô pegando o microfone agora ou não? Meu Deus Tá aí? Caralho aí é osso hein mano Tchau 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 Tchau